Olá meu amigo e minha amiga, você já teve essa sensação de que Deus está longe de você? Então é com humildade e gratidão que nos reunimos hoje para refletir sobre um aspecto da jornada espiritual que todos enfrentamos em algum momento, a sensação de que Deus está longe de nós. Em momentos de provação, solidão ou incerteza, é natural questionarmos a proximidade de Deus em nossas vidas. No entanto, como pessoas de fé, podemos encontrar conforto e esperança mesmo quando parece que estamos distantes da presença de Deus. Salmo 13 expressa o salmista, até quando o Senhor? Esquecerás de mim para sempre, até quando ocultarás de mim o teu rosto? Salmo 13 e o versículo 1. Essas palavras refletem a nossa realidade quando nos sentimos isolados espiritualmente. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma verdade fundamental que devemos lembrar. Deus nunca nos abandona. Ele promete em sua palavra que nunca nos deixará nem nos desamparará. Hebreus 13 e versículo 5. A sensação de distância de Deus pode, muitas vezes, ser um convite para um relacionamento mais profundo e íntimo com Ele. Às vezes, Deus nos chama para buscá-lo de maneira mais intensa através da oração, da meditação na sua palavra e do compartilhamento com os outros crentes. É nesses momentos de busca sincera que muitas vezes encontramos consolo e renovação espiritual. Além disso, é importante lembrar que Deus, muitas vezes, trabalha de maneira que não podemos compreender completamente. Seu tempo e seus caminhos são diferentes dos nossos. Está escrito em Isaías 55, 8 e 9. O que pode parecer distância ou silêncio de Deus, pode, na verdade, ser um tempo de preparação, crescimento e fortalecimento da nossa fé. Portanto, quando te encontrares na angústia de sentir que Deus está longe, que possa escolher confiar em sua promessa de estar sempre contigo. Ele é um Deus que se revela não apenas nas montanhas mais altas das suas experiências espirituais, mas também nas profundezas mais escuras da sua dúvida e lutas. Que possa encontrar paz e consolo na certeza de que, mesmo quando não poder sentir sua presença tangível, Deus está trabalhando em sua vida para o seu bem e para a sua glória. Então, somente creia e verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado por existir.